A Dica do Frequência Faixas como Hell's Bells, Back in Black e Shake a Leg que marcaram a história da banda estão presentes neste CD Razões não faltam, já que o disco marcou o início de uma nova etapa do grupo com o vocalista Brian Johnson O álbum foi o segundo disco que mais vendeu cópias atrás apenas de Thriller de Michael Jackson Outra dica também é o CD e DVD América Brasil Ao Vivo É o quinto álbum do cantor e compositor brasileiro Seu Jorge lançado em 2009 gravado no dia 31 de janeiro deste mesmo ano no City Bank House no Rio de Janeiro O show traz também os maiores sucessos do cantor como Carolina, Trabalhador e Tive Razão além da inédita pessoal particular É isso aí galera, você que tá conferindo o Frequência confere agora o que rola no final de semana com as festas e a agenda do Mazep Hoje é sexta-feira e tem bilhar altbeer com som de Abel e André no palco principal da casa Já no City Live em Arroio do Meio, os DJs Esqueminha, Nelsinho e também Sexta fazem a galera agitar na pista durante toda a noite O Café Virtual aqui em Lajado abre suas portas e recebe no palco principal a banda Cocada Preta e um dos DJs residentes da casa pra agitar na pista No Show Club tem as bandas da Nube Azul e também Superprodução pra agitar no palco principal Amanhã é sabadão, dia 7 de janeiro e tem bilhar altbeer com Lelages e Dega agitando a moçada Já no Ciabar em Estrela, rola Pitty e banda, também banda Dórcia no palco principal Contar por lá os DJs Roca, Vasconcelos, Rodrigo e também o Gabriel Vargas que é o convidado da noite Contando pra Lajado, o Country Club abre suas portas e recebe a banda Alto Astral pra agitar o baile durante toda a noite no palco principal O Django apresenta no Gigante da Travessa uma super festa com o Maurinho do Frequência Máxima e também a galera do Audio Som No Herbie Pub Encantado você confere o show da banda Sob Demanda e também por lá os DJs André Silva e Dylan Na Tampas tem uma grande festa, Tampas VIP, a primeira festa Tampas VIP do ano com o show da banda Raísca e um dos DJs Carioca, Esqueminha e Sexta Em Musum tem uma super festa na Usinas, por lá jeito casual com pagode, também projeto E-Gaita e vários DJs pra agitar na pista Domingão também tem Bilhar Alt Beer, também com som de Cristiana Preto no palco e ainda tem Country Club com as bandas Festa e Companhia e Cosmo Express É isso aí, quer saber mais? Acesse mazup.com.br e clique em agenda E a gente se vê semana que vem Vamos agora para um breve intervalo comercial e já voltamos Olá, veja logo mais no Informativo Notícias Brigada Militar ensina uma lição de vida para crianças e adolescentes carentes O capeamento asfáltico da Avenida dos 15 em Lajado está em fase de conclusão Na retrospectiva, reveja a reportagem sobre o crescimento de geração de empregos em Lajado no ano de 2010 Acompanhe também o comentário do advogado Ney Santos Arruda É a seguir, Informativo Notícias, não perca Informativo Notícias Oferecimento Senac A força do sistema Fê Comércio ao seu lado Abatedouro Recanto do Vale Produtos com alto padrão de qualidade Frango Caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor Coelho considerada carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol Conheça nossos produtos www.recantodovale.com Abatedouro Recanto do Vale Rua Rio Grande do Norte, 243 Bairro Universitário Enquanto uns levam os filhos para a escola No Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos Colégio Madre Bárbara, matrículas abertas Agora também com a opção de turno integral com almoço www.madrebarbara.com.br Hoje a música fica por conta da banda Fricazóide Quando eu te criei Já não esperava te encontrar aqui Depois de tudo que eu fiz Já pensei Se ainda existe algum lugar pra nós Vem aqui Eu preciso te falar Noites e claro eu passei Isso não pode ser o fim Sei que eu errei, mas fiquei difícil Mas é só me chamar e a qualquer hora Eu posso voltar Não me esqueça Nunca mais Alguém falou que eu andava muito mal rodando Vem aqui Vem aqui Tentando te encontrar E até tenter Me distrair e conhecer alguém Vem aqui Eu preciso te falar Noites e claro eu passei Isso não pode ser o fim Isso não pode ser o fim Isso não pode ser o fim Sei que eu errei, mas sei que eu errei É difícil É difícil Mas é só me chamar e a qualquer hora Eu posso voltar Não me esqueça Não me esqueça Nunca mais Nunca mais Nunca mais Me esqueça Não Sei que eu errei, vacilei É difícil É difícil É difícil Mas é só me chamar e a qualquer hora Eu posso voltar Eu sei que eu errei, passei É difícil É difícil É difícil É difícil Mas é só me chamar e a qualquer hora Eu posso voltar Não me esqueça Nunca mais Não me esqueça Nunca mais O Frequência vai ficando por aqui Fique agora com o Informativo Notícias Nos encontramos de novo amanhã às 6 da tarde Até lá Música 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 Troller, assessoria e contabilidade Tradição, confiança e agilidade Registros de empresas Declaração de imposto de renda Contabilidade em geral Com estacionamento próprio Avenida Benjamin Constant 831 Troller, contabilidade e assessoria Fone 37144033 Precisa-se 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 de bons profissionais E de bons cidadãos Precisa-se de ética Mas também de conhecimento e técnica Precisa-se de sustentabilidade De felicidade De felicidade Precisa-se de liderança De motivação Precisa-se de paixão Música Música Senac Educação para o trabalho E para a vida Música Agente autorizado Vivo Empresas Para todo o Brasil Assistência técnica em celulares E telefonia fixa Lagetel Telecomunicações Avenida Benjamin Constant 1210 Centro de Lajeado Fone 37148888 Acesse www.lagetel.com.br Sua casa merece telhas rainha No modelo portuguesa ou brasileira Que possui resistência mecânica de 400 kg A única que não desbota E vem com certificado de garantia De 15 anos no esmalte E 50 anos na telha Complete sua felicidade Com as piscinas FiberSul E viva momentos de lazer Ligue-a com a telha 3714-3121 Ou 9918-1128 Aquatelha Piscinas e telhas